Música Boa tarde, agora são 4 horas e 17 minutos, dia 12 de dezembro, aniversário de 120 anos de Belo Horizonte. Para comemorar a data, bem informado, fique ligado nesta edição do Giro. Médicos e servidores da saúde do Hospital João XXIII e Hospital Infantil João Paulo II paralisaram as atividades hoje. O protesto reivindica o pagamento de salários atrasados, a quitação integral do 13º até o dia 20 de dezembro e melhorias na estrutura dos hospitais. O ato foi convocado pelo Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, que afirmou que o hospital ainda segue atendendo em escala mínima, com prioridade para os casos mais graves. Ainda não há previsão para o encerramento do protesto. A Polícia Rodoviária Federal prende três homens que transportavam dinheiro falso. A ação ocorreu na madrugada de hoje, na BR-040, em Sete Lagoas. A captura dos suspeitos foi resultado da Operação Égide, na altura do quilômetro 470 da rodovia. O carro seguia de Belo Horizonte para Paraupeba, na região metropolitana da capital mineira. De acordo com a polícia, foram encontrados dentro do veículo com placa de Ponte Nova quase R$ 4 mil em cédulas falsas de R$ 50, R$ 100 e R$ 20. Além do dinheiro, o veículo e cinco celulares foram apreendidos. Os três homens foram encaminhados para a unidade da Polícia Federal em Belo Horizonte. E por falar em BR-040, o trânsito foi liberado na rodovia após a interdição de mais de 12 horas em Itabirito, também na região metropolitana de BH. Uma carreta com carga tóxica se acidentou no local. O veículo transportava meia tonelada de substância contendo soda cáustica e ácido sulfúrico. De acordo com a via 040 concessionária que administra a rodovia, a empresa responsável pela carga esteve no local para limpeza e retirada do material da pista. No dia do aniversário de Belo Horizonte, pesquisa feita pela FEComércio e pela Belo Tour aponta que BH entrou de vez para o mapa de turismo do Brasil. O levantamento demonstrou que mais de 93% das pessoas que visitam a cidade afirmam que pretendem retornar à capital mineira. O turismo de negócio em Belo Horizonte vem crescendo nos últimos dois anos, com elevação superior a 3% desde 2015. Já o turismo de lazer quase que dobrou neste período, com um aumento de 11,8% para 27%. Ficamos aqui com a segunda edição do Giro Notícias. Espero que tenha gostado. Não saia deste canal, porque ainda temos muita coisa bacana para você na nossa programação. Quer enviar sua crítica, dúvida ou sugestão? É só interagir com a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Naz so are we! Legenda Adriana Zanotto